E as entidades sociais costumam receber ajuda dos governos, municipal, estadual e federal, né, por meio de convênios. Mas só esse dinheiro, na maioria dos casos, é insuficiente para cobrir os gastos das instituições. E é aí que entra o trabalho e a ajuda de voluntários, além das doações. Há cinco anos, Geisa e Cristiano realizam trabalhos voluntários para ajudar a quem precisa. E há quatro meses, essa vontade de melhorar a vida do outro bateu ainda mais forte. Eles largaram tudo e foram morar no alto do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Pedem doações, fazem eventos e dão tudo o que recebem e a si próprios para os moradores locais. Uma satisfação que parece que não cabe dentro do peito. Você poder olhar um sorriso, a alegria de uma criança. E muitas vezes num ato simples, não é nada extravagante. É simplesmente, às vezes, um doce, uma brincadeira, uma gincana. Você vê o coração, assim, no olhar da criança, ela cheia de esperança e a alegria que está dentro dela. Isso é muito satisfatório. Esse instinto de ajudar também despertou bem cedo no coração da Meire. Ela conta que quando criança, pedia alimentos, batia de porta em porta na casa dos vizinhos para arrecadar o que podia para doar nas comunidades carentes. 10% da renda desta convenção de tatu foi destinada a entidades assistenciais de Rio Preto. Um total de mais de 2 mil reais em dinheiro e quase 300 quilos de alimentos não perecíveis. O fato de você se doar e você conseguir angariar recursos para colocar um pouquinho de sonho na vida das pessoas, eu acho que isso é arrepiante. Eu realmente, eu fico muito grata e muito agradecida. Uma das instituições beneficiadas foi a ACD. O déficit mensal é de, em média, 50 mil reais. Toda ajuda que chega, seja em dinheiro ou alimentos, é sempre muito bem-vinda. Toda doação recebida ou ela é utilizada aqui na própria ACD, como no bazar, ou ela é revertida para a gente, para gastos aqui da instituição, como materiais, equipamentos. Todos os anos, esta rede de pizzarias faz uma ação social em prol de várias instituições da região. São mais de 4 mil pizzas vendidas, com estimativa de faturamento que passa dos 135 mil reais. É uma troca muito, fazer o bem para a sociedade, colaborar com esses jovens, esses parceiros da sociedade, é o nosso papel. Em Rio Preto, a Renascer e a Alarme são as grandes beneficiadas. E olha só, alguns alunos puderam literalmente colocar a mão na massa. Participaram de todo o processo do preparo de uma pizza. Imagina se eles gostaram da experiência. Foi muito legal, porque eu nunca tinha feito uma pizza antes, e foi bem diferente, porque eu não sabia fazer nada, e já sei como é que eu posso, se eu quiser montar uma pizzaria um dia, já sei o básico. As responsáveis por essas instituições, que fazem o atendimento de centenas de crianças, jovens e adultos em Rio Preto, falam da importância de ações como esta para continuar prestando um bom serviço para a comunidade. É muito difícil, né? Porque nós temos convênios, temos doações, e nem sempre atinge o gasto normal. A parte de equipamentos e manutenção são necessárias por meio de projetos como esse. Foi muito importante e é muito necessário para a instituição de trabalhos como esse. Até mais.